Circula Roupa Sagres, valorizando a autoestima e estimulando a sustentabilidade. É a Sagres Fashion, bonita e responsável. Apoio, Fundação Procerrado. Olá! O dia das mães está chegando. E se você, assim como eu, tem filho em casa, sabe da dificuldade de conciliar o trabalho profissional com as demandas da maternidade. Nesse mês de maio, eu vou apresentar aqui no Circula Roupas histórias de estilistas e designers de Goiânia que vivem a maternidade como uma fonte contínua de inspiração para o empreendedorismo. Hoje, vocês vão conhecer a designer Isabela Ranashiro. Ela produz, comercializa e ensina a fazer joias autorais em prata reciclada. Me chamo Isabela Ranashiro, tenho uma marca autoral que leva meu nome. É uma marca goiana. Eu trabalho com joias de prata e o meu foco é trabalhar joalheria artesanal, autoral. Em seu ateliê, com aconchego de casa no setor Jaô, que a designer goiana Isabela Ranashiro cria e desenvolve suas joias autorais. A inspiração que vem das plantas se faz evidente em suas peças, seja pelas formas de alguns acessórios, pela preferência por pedras naturais, ou pela linha de difusores pessoais exclusivos da designer para uso na aromaterapia. A inspiração vem do dia a dia, vem do que está em volta, vem da minha fé e assim, dos IPs, ela vem para valorizar o cerrado. Então, foi criado pensando nas flores, nas folhas, onde eu tiro a forma. Ela nos contou como a maternidade contribuiu para a criação de sua marca e ainda contribui como motivação para o seu negócio. Empreender foi a forma que eu encontrei para poder acolher e cuidar das minhas filhas. Sou uma de três meninas, que hoje a mais nova está com 17, são moças. Eu sou feliz por poder empreender e cuidar delas ao mesmo tempo. Eu acredito que seja uma sorte poder estar com elas, presente sempre. É uma motivação e também um exemplo de buscar, de você estar sempre ali sendo protagonista dessa história. Eu acho que isso é o legal. Circula Roupa Sagres, valorizando a autoestima e estimulando a sustentabilidade. É a Sagres Fashion bonita e responsável. Apoio, Fundação Procerrado.